Originais mano, comba ducha pro, says international shit now Cientista, babago, what I call it, go, let's get it Se você não tem mim, não vou aguentar, fazes pouco de mim, ainda parare Sou mais um bocadinho, mas não vou tentar, vou pegar nesse bumbum Não vais reclamar, até vais gostar, vou levar-te com o privado, vou te mostrar Um outro apo de gama, vai me ajudar, meter-te lá no canto, vou te filmar Tu vais gostar, vais me roçar, me roça, me toca, me abraça Me beija, me arranha, me amassa, me usa, me abusa, me encaixa Agora sim, tá racha, me roça, me toca, me abraça Me beija, me arranha, me amassa, me usa, me abusa, me encaixa Agora sim, tá racha Eu faço amor, a vida Eu faço amor, a vida Eu faço amor, a vida E o denar, tu não vai aguentar Eu faço amor, a vida Eu faço amor, a vida Eu faço amor, a vida E do conjeito, até desmaiar Tu vais vibrar, mas que terra, moto Tipo, tas de tuna, baby, em cima da moto A escala desta treme, tipo Katrina Essa tarraxinha, tá lida de lado, para club, tipo vitrina Menina, imagina O nosso BPM é 82 Encostado, os peitos, a peito, tipo roxa e nós Quero estar a sós Essa club só tem espaço para nós Do jeito que eu canso, tu vais gostar Se eu te der um abraço, tu vais me amare O mago faz tudo, eu te falarei Será que é da lida, nós cansa, sonharei Para ali, não se mexe, quero te beijarei Teus olhos brilham, mas que é a luz do solê Não te chamo paixão, te chamo de amore Vou te falar no teu ouvido, vou te levar Eu faço amor, a vida Eu faço amor, a vida Eu faço amor, a vida E do velar, tu não vai arantar Eu faço amor, a vida 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 Pra ter de enganar Me gosta, me toca, me abraça Me beija, me arranha, me amassa Me usa, me abusa, me encaixa Agora sim, pra rachar Me roça, me toca, me abraça Me beija, me arranha, me amassa Me usa, me abusa, me encaixa Agora sim, pra rachar Eu faço a boa vida Eu faço a boa vida Eu faço a boa vida E tudo é nada, não vai alentar Eu faço a boa vida 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 E tudo é nada, não vai alentar Eu faço a boa vida Eu faço a boa vida Eu faço a boa vida E tudo é nada, não vai alentar Eu faço a boa vida 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 Obrigado.